Eca, tá molhada aqui. Você fez xixi? Eca, ela fez xixi. Maria Vitória, Maria Vitória. Que? Vamos embora, filha. Ah, não, mãe. Vamos, vai lá calçar, vamos embora. Eu tenho que passar lá na Fátima ainda. Para de esconder, filha, vamos. Agora que a gente montou a casa da sereia. Deu a hora, filha, tá aí há muito tempo. Ô, filha, eu tenho hora. Só mais um errônia. Tá, só mais um pouco, então. Cinco minutos. Tá, cinco minutos. Dez. Cinco minutos, Maria. Tá. Abusa não. Já vou pegar seu sapato, tá?